A próxima peça foi inspirada diretamente por Eric Satie, o compositor americano Justin Rubin, que pegou essa peça para nós há algum dano. Ela está baseada mais ou menos nessas harmonias que Satie usa. Ele disse que um amigo dele comentou com ele que a música dele estava cada vez mais parecida com Satie, mas ao mesmo tempo não tinha nada a ver com Satie. Então ele escreveu essas peças tentando parecer cada vez mais com Satie, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com Satie. São dois movimentos curtos, muito bonitos, como tudo o que ele escreve. A peça é de 2012. Ou seja, a música de quase ontem. A música de quase ontem. A música de quase ontem. Amém. 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 Amém.